Música 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 Porque algumas pessoas diziam assim, ah, a atleta tem que ser baixinha por causa das paralelas. Não, tem atletas aí, olha, agora sofreu a queda. Sensacional essa entrada dela ali, ó. Muito oportuna, perfeita a segurança. Música Oh, big fall. Tomachevsky and Hez are out. And that was a very brave. Música Come on, Manny. Come on, Manny. Most likely will not do her dismount here. And that, that was the plan. Tite, keep those legs tight. Oh, oh, oh. Oh, God. Oh, nice. Oh, oh, oh. Come on. Good, come on. Push. Come on, Manny. Come on. Come on, Manny. Come on. Come on. Obrigado. 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 Obrigado.